Hoje, no dia 5, o presidente Reinaldo da Câmara Municipal de Piuí, juntamente com os outros colegas vereadores, vão fazer uma sessão extraordinária para estar mudando um erro que foi nosso aqui da Prefeitura de dotação orçamentária para que nós, legalizando essa situação, podemos passar os 100 mil reais para a Santa Casa. É uma verba oriunda do deputado Mauro Tramonte. Essa verba vem por um caixa da Prefeitura de recursos vinculados. Ela foi pleiteada pelo Sirineu, juntamente com o Zé Welton. Há algum tempo atrás. E um compromisso de repassar essa verba para a Santa Casa Municipal de Piuí. Santa Casa de Misericórdia, me desculpe, de Piuí. E nós estamos honrando esse compromisso, passando para a instituição. Com certeza será aprovado pela Câmara, doutor Paulo. E será um dinheiro que vai ser muito bem-vindo para a Santa Casa, porque a Santa Casa, a gente sabe bem, nós até conversamos com o senhor José Soares de Mello, provedor, que a Santa Casa passa por um período, não só de Piuí, mas todas as Santas Casas, que passam por um período muito difícil, não é mesmo? Isso mesmo. A Câmara já aprovou esse projeto, esse dinheiro já era para ter sido repassado, só que não foi, conforme eu volto a falar, por um erro nosso aqui da Prefeitura. A dotação orçamentária que nós colocamos no projeto inicial estava errada. Então, eles estão corrigindo essa questão só de dotação orçamentária, é só forma documental. Corrigindo esse problema, nós iremos imediatamente, acho que hoje mesmo, repassar esses R$ 100 mil para a Santa Casa, conforme você falou, creio que será de grande utilidade para a instituição hospitalar aqui de Piuí. A Câmara já aprovou esse problema.